Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um clássico Volkswagen que nós fizemos a restauração completa, funilaria, pintura, mecânica, elétrica, tudo. O carro ficou maravilhoso, vem comigo. Estou aqui no nosso showroom. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo Karmanguia 1968, que é a nossa estrela do dia. Já já o cliente chega pra vir buscá-la. Nós fizemos essa restauração completa, desde tapeçaria, funilaria, pintura, mecânica, elétrica. Olha que acabamento, que pintura, que qualidade que ficou o carro. Maravilhoso. Show de bola. Mas, antes de qualquer coisa, queria mostrar pra vocês e falar que o Karmanguia é um carro muito difícil de fazer. Ele tem muita curva, muito vinco. Então, assim, é muito difícil você preparar o carro e deixar ele certinho. Então, você tem que remover e fazer todo o processo de restauração, pra que o carro fique perfeito e bem alinhado assim. Mas, antes, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo e como era esse carro. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 As grades, e por fora essa cor azul metálica baseada no padrão alemão, Throt Blue, linda. Retrovisores, olha esse emblema da Carmanguia que legal. Na frente também o emblema da Vox. As grades, que eu acho que são o Charme, que dá um toque no Carmanguia. Para-choques cromados, lanternas, pisca, muito bacana também tudo cromado. Show de bola! Bom, por dentro o carro ficou bem luxuoso. Nós seguimos o padrão alemão, porém nós demos aquele toque brasileiro. Olha que legal que ficou. Ficou bem harmonioso, com cores que não são muito carregadas e não cansam muito a vista. O interior nós fizemos todo com esse tecido. Olha que legal que nós, é um tecido especial que nós encontramos com a mesma escala de cores. Azul, branco, cinza, preto, que combina com todo o carro. Nas laterais também nós temos esses bolsões. As maçanetas e manivelas cromadas, né? O cliente trouxe de fora. Bem bacana. Nós temos esses frisos, frisos cromados. São três frisos que nós colocamos para dar esse charme também. Os bancos também nós desmontamos. Refizemos toda a parte de espuma, molejo dos bancos. Nós também fazemos a repintura das armações para ficar tudo novinho, bem reclinar certinho. As costuras duplas dos bancos, pode ver o tecido junto com o vivo, que é da cor do couro do carro. Também se fizermos esses gominhos, olha, não sei se dá para ver direito, para dar um desenho mais legal no banco, não ficar tão liso. Não sei se dá para ver legal aí. Os cintos também, o cliente trouxe de fora. É um cinto abdominal retrátil e fica muito bonito, azul marinho. O teto, todo refeito, furadinho no padrão original, teto e colunas, né? Toda vidraçaria refeita. O quebra-sol também, nós revestimos ele todo branquinho. Show! Na parte traseira, nós temos os bancos também que foram remodelados, olha, para deixar bem confortável quem for atrás, porque o carmanguinha tem esse problema apertado. Temos esses falantes traseiros que ficam no calcanhar de quem senta atrás, todos adaptados, escondidos. Na frente, temos esse volante que eu acho maravilhoso. É um volante banjo, confortável para pegar ele, um pouquinho maior que o original, mas fica show de bola. Aqui no painel, nós temos também, olha que lindo, a linha Retro da Cronomac. Se a gente acender o painel, quer ver? Vou acender o painel aqui, ele acende as luzinhas, já tem todos os indicadores dentro, a quilometragem, quanto rodou, bateria, luz do óleo, a luz da seta. E se a gente acender isso, aí ele vai acender em LED azul, da cor do carro, não sei se dá para ver direito aí. Ele fica com LED, a noite fica bem iluminado, que ele combina com o som, peraí. Vou entrar aqui melhor. Aqui, esse é o som que chama Retro Sound, também trouxe dos Estados Unidos, está até com o plastiquinho para o cliente removê-lo. Zeradinho, esse som é show, com o botão da cor do carro, olha lá como ele liga, falando Retro Sound, você pode salvar as rádios. No botão, ele tem auxiliar, tem tudo, volume, ele funciona como se fosse um som moderno mesmo, só que com cara de antigo. Você vai virar o botão, olha e busca a frequência que você quer. Embaixo do painel, nós colocamos esse USB, escondido, fica bem bacana. Põe um pendrive ali, já toca a música. Embaixo, nós fizemos esse tampão, bem embutido com os falantes, porque o carmangue, ele não é muito grande, ele é pequeno. Deixa eu desligar aqui o carro. Então, esse tampão, ele fica bem escondido, para não atrapalhar o pé e quem senta na frente, igual na parte traseira. No lado ali, nós temos o extintor, todo encapado, olha que legal, em carpete, esse é um carpete buclê. No porta-luva, também revestido em carpete, porque antes de restaurar, nem tinha revestimento e era feio. Em cima, nós fizemos essa peça, que é toda revestida, almofadada, para dar esse acabamento aí, em cima do painel, junto com essas entradas de ar. Fica bem bacana, combinando com o carro todo. Bom, na parte externa, eu vou mostrar também os vidros traseiros. Eu acho muito bacana, é esse sisteminha aqui, original, de vidro basculante. Olha, você gira, travou. Ele ajuda a circular o ar interno, quando o carro está muito quente, ou quando o carro está em movimento, circula bem o ar. Ah, e na parte interna, também faltou mostrar a alavanca do câmbio, que é uma alavanca importada da Amp. Ela tem essa argolinha, que você coloca a mão e puxa para cima. Em vez de apertar para baixo e engatar, você puxa para cima e coloca para ré. Aí o carro já engata, não precisa fazer força nenhuma. Os tapetes também aqui, ó, da cor do carro, com as costurinhas acompanhando os detalhes. Show! Bom, e na parte traseira, no motor, 1600, que nós temos ele todo refeito. Nós desmontamos ele completo, cromamos as peças, pintamos, trocamos as mangueiras. Uma coisa muito legal, também essa parte do motor aqui atrás, a lata, toda pintada para combinar com a parte interna. Fica um conjunto muito bacana, fica bem harmonioso. Todo esse conjunto combina com a parte interna, externa, os cromos, olha a qualidade dos cromos, que linda. Atrás do motor nós temos essa manta termoacústica, que ajuda a evitar ruído e vibração de lata que vai para dentro do carro. E também agora, abrindo aqui, eu vou mostrar o porta-malas. Ele também foi todo revestido. Olha aqui. Olha que bacana. É um porta-malas que ficou bem clean. Com carpete e buclê. Olha só, fizemos o revestimento desse papelão. A capa para o estepe, acompanhando o pneu. Os bordados também. Nós fizemos carmanguia, na cor azul marinho também, para combinar com o carro. Nós também quisemos revestir até em cima, para ficar com mais cara de luxuoso. Quando você abre assim, fica um conjunto todo aparente. As capas, olha, da cor do interior. Então, isso daí a gente fez para a chave de roda, o triângulo, o macaco, tudo ali. É isso aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto